Olha só, o neném, tô gravando. Aniquí. Primeiro, primeiro. E agora, olha só, papai. Eu acabei de comprar esse vídeo. E agora, olha só, papai. E aí, 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 olha só. E aí, olha só, papai. 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 E aí, olha só. E aí, olha só, papai. E aí, olha só, papai. E aí, olha só. E aí, olha só, papai. E aí, olha só, papai. E aí, olha só, papai. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só.